O Brasil tem essa cultura de levar vantagem em tudo, não são só os políticos, o brasileiro tem muita coisa para corrigir também no seu comportamento. Eu fui o profeta antes do Tinder, o cara estava com um caderninho ali querendo só transar e era sincero. É sério que você vê séries, se emociona e chora, mas quando a cena é real passa a pano e ignora. Língua do P eu já não tenho a manha, mas a Guarim dá para falar. Conversando com a Fabi no Papo de Música. Doçam Vercon com a Bifá no Popá de Casimu. Nessa semana eu converso com um dos primeiros réferes a ficar conhecidos nacionalmente. E eu não estou falando dessa geração de agora não, porque ele começou a carreira lá no início dos anos 90. Com rimas afiadas ele conquistou o Brasil e a terrinha, porque lá em Portugal ele é rei. Eu estou falando do Gabriel, o pensador, meu convidado da semana aqui no Papo de Música. E eu aproveito para pedir para antes de começar essa entrevista, que você se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe. Papo de Música Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Queria te dizer que você é um dos artistas que eu mais já tentei entrevistar na vida. Eu morei em Portugal, eu fiz um mestrado lá e sempre que eu dizia que eu trabalhava com música brasileira, jornalista e tal, só falavam de você, é o Pelé da música brasileira em Portugal. Gabriel, o pensador, um dos artistas mais pedidos aqui do Papo de Música. Queria começar a te fazer uma pergunta que você já deve ter respondido algumas vezes, mas eu queria ouvir de você. Como é que um menino criado na classe alta do Rio de Janeiro, na classe média alta do Rio de Janeiro, o coração da Zona Sul, se tornou um dos rappers mais importantes do Brasil e, mais do que isso, um dos pioneiros no gênero? Essa história é interessante. O meu avô era policial e a minha avó era professora. Então, a minha mãe veio de uma família simples, sem frescura e a minha mãe é jornalista. Ela se formou e se tornou uma das maiores jornalistas de TV e não só de TV, também escreve bem e muito respeitada. Então, ela teve uma ascensão econômica e foi quando eu tinha ali 10, 12, 11 anos, ela foi morar na Lagoa, que é um bairro de classe média, mais alta, mas nada de família rica, sabe? Nada de educação de frescura, nada contra, né? Mas muita simplicidade, tranquilo, morando em vários bairros, conhecendo e convivendo sempre com a galera mais pobre, normal, sem distanciamento de modo nenhum. E aí, quando ela foi morar em São Conrado, quando eu tinha 12 anos, quando ela realmente estava melhor, assim, de grana, e alugou uma casa, que eu até fiz uma música sobre isso, uma casa com uma piscininha e tal. Nessa época que eu conheci a galera da Rocinha e comecei a conviver mais ainda com o pessoal da favela, através do esporte, surf, skate, bicicleta. E, então, a gente não tem essa história, assim, tão inesperada, do cara rico que veio, que não sei o quê. O Rio de Janeiro é muito misturado e a gente veio nesse background aí. Saúde, Alta Fonte! Eu sou Dora Alice e eu vim fazer um convite muito especial pra vocês, pra assistir o meu clipe que acabou de sair, Acenda a Luz, disponível em todas as plataformas digitais. Acenda a Luz, quero ver seu corpo inteiro, beijar você, como se fosse o príncipe... Muito lindo, de derreter os corações. Uma produção independente da Colmeia 22, que trouxe um clipe muito bonito pra gente. Um clipe de Afrofuturo. Um clipe que apresenta o amor como... Tecnologia de sobrevivência. Um clipe filmado pela galera do Felipe. Tá no mundo, tá no ar, acenda a luz. E eu espero que seja um convite pra você acender a sua luz também. O Afrofuturo é agora. Quase 30 anos atrás, você lançou uma música que eu diria que se fosse... Hoje poderia ter sido composta por quase metade da população. Que é Tô Feliz, Matei o Presidente. Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu. Eu acabava de matar o presidente do Brasil. Na época, essa música foi censurada. E aí, recentemente, você lançou uma nova versão dessa música. Eu queria que você traçasse um paralelo da época que essa música foi lançada, lá em 92, início da década de 90, pra hoje, 2020, com todas essas crises que estamos vivendo. Infelizmente, a gente não evoluiu no convívio, na troca de ideias, no debate. Não teve bons exemplos dos políticos desse tempo todo pra cá, de vários partidos e linhas diferentes. A gente nunca tem bons exemplos de quem tá no poder. O Brasil tem essa cultura de levar vantagem em tudo. Não são só os políticos. O Brasil tem muita coisa pra corrigir também no seu comportamento. Eu me decepcionei um pouco conosco ao ver que a gente era mais preconceituoso do que eu pensava, no geral. Que a gente era mais imbecil, manipulado mais facilmente do que eu pensava. Coisa que eu sempre lutei contra a alienação nas minhas letras, de vários tipos. Seja da moda, da TV, da política, a alienação. As pessoas incapazes de pensar, de ir um pouco mais fundo nos temas, de discutir, de ouvir o outro. Até me desanima de entrar nesse debate. A gente tá invertendo tudo. Tá endeusando os políticos e isso faz tempo, né? Não foi o único. O Bolsonaro não foi o único. Se o João tem uma visão e o José não aceita, o José arranca os olhos do João. Muitas músicas lançadas por você lá atrás, tipo Loura Burra, 2345678, hoje seriam execradas porque a gente não, naquela época, não vivia na era digital, né? Hoje, certamente, se você lançasse essas músicas, você seria um cancelado. E aí eu queria saber o que você pensa sobre essa política de cancelamento e como que você acha que os movimentos identitários, de certa maneira, influenciam a música contemporânea? Boa. Bom, a Loura Burra, eu acho que ela tem um lado muito agressivo que foi útil pra sacudir mesmo naquela luta contra a alienação. Eu chegava pra meio que chocar. Elas estão em toda parte do meu Rio de Janeiro E às vezes me derrubam se elas estão no mundo inteiro. Muitas garotas da época me falam hoje que funcionou, porque ela não queria ser uma Loura Burra porque era uma coisa que, caramba, era bizarro. Mas aí pegou mal, assim, pras louras na época, assim, a pilha dos amigos, a zoação e tal. Mas eu nunca me preocupei tanto porque ela não era uma música contra as louras. Nunca foi, eu explicava e tal. Então, não era muito isso que me preocupava. Quando eu comecei a ter um incômodo, eu, com a letra da música, era com algumas frases mais agressivas mesmo, que eu não gostava mais de cantar no show. E eu tirei do show. Mas foi antes dessa coisa toda, muito antes de pensar em cancelamento e ver um patrulhamento que tem um lado bom, mas assim que é um patrulhamento, não existia. Foi eu mesmo que quis tirar do meu repertório. Não era nem, assim, uma fase muito politicamente correta. Nada, não estava rolando nada disso, não. Eu aboli essa música do meu show. E, recentemente, até fiz um trabalho que eu chamei a Jade Baraldo para fazer uma música chamada Evolução, que contesta algumas coisas da própria Loura Burra. Evolua! Com amor e respeito. Evolua! Ninguém é perfeito. Evolua! Na mente e no peito. Evolua! Eu fiz desse jeito. O 234-5678, eu sei que algumas pessoas mais chatas, no bom sentido, mas é que são mais assim. Ah, não pode brincar. Tem frases ali que o cara está atrás de uma mulher. Mas eu acho que é um discordo de quem critica ela, porque é uma minoria, realmente. A música é uma música muito brincalhona, que dava para ser invertida. O papel é invertido hoje mais ainda, que a mulher pode caçar e pode conquistar, e pode pegar um cara só por pegar, e deve também. Eu acho que é super normal. Então, é uma música que poderia ser unisex. E tem tudo a ver com o que rola hoje, na verdade, com as redes sociais, das pessoas olharem um menu de coisas para pegar, para ficar, para transar. Aí é normal. Eu fui o profeta, antes do Tinder, o cara estava com um caderninho ali, querendo só transar, e era sincero. Era uma coisa de um adolescente. Enfim, essa música... Talvez eu não escrevesse da mesma forma hoje, com a idade que eu tenho. Mas ela... Eu não tenho nenhum grilo com ela, não. A gente canta e brinca com a plateia, chama pessoas da plateia e é na boa. Eu entrevistei o Baco, o rapper baiano, no Papo de Música, e eu perguntei para ele de um rap que ele gostava muito, e ele citou 2345678. Letra A, vamos começar. Alô, por favor, Ana Maris, tá? Ela saiu com a namorada, quer deixar a casa? Não, obrigado, deixa eu falar. Letra B, vou ligar para essa Bianca, tem cara de carranca, mas dá para dar o bote. Ele ligou na minha cara, que tristeza, chamando ela de princesa, pensando que fosse trote. Você hoje... Você hoje... Presta atenção nessa letra, você acha que você cantaria essa letra hoje? Não, mas... Você acha que a mulherada ia te dar um coioco essa letra? Cara... Então... Não sei. É porque eu vejo da forma da letra como se fosse um personagem perdedor, tá ligado? Na real, na real, na real. Na ocasião, aquilo me causou um certo incômodo. Eu falei para ele, mas logo essa música, que de certa maneira fica procurando mulher, e aí ele falou assim, não, Fabi, essa música é de um frustrado, que liga de A a Z e não encontra ninguém. Eu achei interessante o olhar do Baco. É, porque também não é um cara tirando onda, é um cara contando derrota, né? É um cara contando derrota, no final ele tem ali uma surpresa, mas tem isso. E é muito típico também de um jovem, né? Que está querendo, está começando tudo isso, vivendo tudo isso. Você tem uma música, você tem várias, mas essa é muito interessante, que chama Até Quando, que você diz que muda, que quando a gente muda, muda com a gente. É quase um trava-língua, né? Você genuinamente acredita na mudança? Você acha com essas notícias todas, mesmo no meio disso tudo que a gente está vivendo, ainda há tempo? Acho. Inclusive, no começo da conversa, porque eu gostei de você, a gente já estava falando assim, um pouquinho fora do ar, né? E eu estou bem assim, falando naturalmente aqui, contigo, lógico. E aí, eu falei aquilo assim, meio que, ah, estou desanimado e tal, mas depois é que eu fiquei até meio arrependido de falar desse jeito, porque não é a minha essência. No fundo, eu sou otimista. Eu fico triste, triste seria a melhor palavra com tudo aquilo que eu falei antes, né? Fico frustrado. A gente estava falando sobre uma decepção, a minha, com o nosso próprio país, com o nosso próprio jeito de ser. Durante esse processo todo de pandemia, a gente também viu muita gente tentando se conectar, olhar para dentro, rever prioridade, rever conceitos, rever hábitos também. Então, acho que pode ser, pode ser, é possível, sim. sobre o racismo também, né? A gente, infelizmente, aqui no Brasil, estava quase, as pessoas, começando a achar normal os absurdos mais incríveis, assim, que outras pessoas e outros países não conseguem nem acreditar, né? De violência, de todos os tipos de violência. Mas eu falo na música, vamos aí, a gente reagiu a isso também em forma de música. Eu, meu irmão, Tiago Mocotó, e o Udi Fagundes, a gente fez essa música e cita ali a insensibilidade, mais uma vez, das pessoas. É sério que você vê séries, se emociona e chora, mas quando a cena é real, passa por ano e ignora. Sério que você só chora no filme e na série, assistindo até tarde, sendo que o olho nem arde de ver tanta merda no mundo covarde. Quero e mereço um novo começo, mas se eu não começo, nem vou merecer. Por isso ofereço meu ódio ao avesso e sou o que sou, não só pareço ser. Eu queria saber um pouquinho como é que a sua criatividade está lidando com um país soterrado em crise econômica, crise sanitária, crise política e crise social. Hoje, 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 agora eu me vejo muito focado assim, instintivamente nos meus poemas, nas coisas que eu estou fazendo. numa mensagem de positividade, de calma, talvez. A própria música com a Ivete passa isso, é uma música bonitinha que fala de amor, de casal, mas ela também fala de renovar esperança, de renovar fé. Eu criei essa música poucos dias depois do meu pai falecer. Veio como um sopro de quando bem te vi cantar, eu quero aplaudir de pé e outra vez vou respirar para o pulmão ser cheio de ar e o coração de fé. Sou mais forte que o inimigo. Toda essa linguagem, eu acho que as pessoas estão, nós também, eu também, nós estamos abalados com isso. É uma realidade muito estranha, muito preocupante, muito difícil. Acho que eu e outros temos esse papel, essa chance de também contribuir nisso, de, a cada post no Instagram, a cada live, ou o que for, a gente sabe que existe uma troca de energia, assim como vocês transmitindo aí no canal, falando de música, trazendo coisas boas, assim como quem trabalha com rádio, quem trabalha com a comunicação, deve, deve atentar para essa questão, porque as pessoas às vezes não se abrem, não se abrem, né, e eu comecei a pensar muito nisso, nessas duas últimas semanas, sabe? fora isso, eu estou reinventando algumas coisas, reorganizando a carreira, e eu estou com o canal, uma playlist no meu canal chamada Sente a Poesia, isso também me ajuda a desabafar, começou com um poema que foi muito marcante que se chama O Poema da Minha Morte, esse é um poema enorme, que estava inacabado, uma coisa que eu já vinha escrevendo, eu já tinha escrito, e não tinha uma conclusão, não tinha acabado, aí o meu pai estava na reta final, nós já entendíamos isso, os médicos já tinham explicado que era mesmo inevitável, quando eu peguei aquele poema e fui mexer, era um poema em que eu falava da minha vida, se eu fosse morrer, ele começa assim, se eu fosse morrer daqui a cinco e só tivesse três minutos para dizer o que eu sinto, o que eu diria agora, não sei o que, aí eu comecei, falando da vida, o que eu diria para os meus filhos, o que eu diria para os falsos amigos, para não sei o que, que me traiu, para não sei o que, aí eu comecei a falar da vida, era um poema assim, bem louco, e aí nesse dia que eu fui mexer nele, eu consegui desabafar um pouquinho sobre o meu pai também, que eu ainda estava vivo, mas naquela história, e aí eu coloquei no YouTube, e dali nasceu essa playlist Sente a Poesia, esse poema mexeu muito com as pessoas e me trouxe uma energia boa de volta, muitos comentários, aquela força da galera, dos amigos misturados com os fãs que me seguem. Para minha mãe, eu diria, mãe, não liga, saindo desse corpo, eu vou voltar para a sua barriga, pois é assim que eu imagino a morte, a minha alma envolvida por um amor muito forte, perto de Deus, mãe, assim deve ser, mas até hoje, quem me deu o maior amor foi você, então eu te peço perdão pelos meus erros, assim como perdoo os seus de super mulher, eterna menina, que me mostrou que na vida ninguém domina quem luta com inteligência e com fé. Estou organizando livros novos também com a editora nova, melhoramentos, já estão sendo finalizados, já relançamos um que é o Horbeto, achei que estava por aqui, estou olhando aqui, achei que estava aqui, foram, sei lá, 200 escolas que trabalharam com o Horbeto, fizeram trabalhos lindos, eu estava até mexendo nisso aqui, aí eu estava mexendo nos trabalhos que eu recebi, nas visitas, nas escolas, na época. Eu vou até antecipar então meu roteiro e te perguntar isso, por que escrevi para criança? Ah, eu tinha acabado de ser pai, assim, recente, não acabado, mas eu tinha filhos pequenos, quando saiu o Horbeto, tinha, acho que os dois já tinham nascido, eu tenho dois filhos, então ele veio naturalmente, eu já tinha um outro livro, eu já fazia palestras, com o Diário Noturno, que é o livro que a gente está trabalhando mais com os fãs agora, que é pela internet, e aí de repente eu comecei uma historinha como se fosse uma letra de uma música, sei lá, comecei sem pensar, uma letra, uma história, rimada, do Horbeto, eu sabia que não era para fazer uma música, eu sabia que era um cordel, digamos assim, um livro, e aí veio esse livro infantil, não foi uma coisa planejada não, sabe? depois virou peça de teatro, é um tema que sempre foi importante para mim, que é a questão das diferenças, do respeito, ele foi muito bem trabalhado contra o bullying no momento em que os professores precisavam de recursos para combater isso mesmo, e eu visitei muita escola, muita feira do livro, como eu já fazia com outro livro, e aí passei a trabalhar mais com a criançada também. Aí sim, eu fiz um projeto de músicas para crianças, e dessas duas, dessas músicas, duas se transformaram em livros que vão sair agora pela melhoramento, uma que se chama Gualim, que é uma letra com as sílabas invertidas, uma língua, que é a Gualim, você vai trocando as sílabas sempre de trás para frente por palavra, por cada palavra. Na minha época, era a língua do P. Pois é, a língua do P eu já não tenho a manha, mas a Gualim dá para falar aqui, conversando com a Fabi no Papo de Música. Doçam ver com, doçam ver com, com a bifá, no popar de Casimur. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo para a cachola, sente, puxa, prende, passa, índio quer a pitua, índio quer fazer fumar. Palinha! Eu queria pedir para você dar uma palinha de um rap inesquecível. Eu poderia pensar em algum de outro, mas eu, engraçado, mas eu não sei muito a letra de outras músicas para chegar e cantar assim, um pedação. Poderia citar um rap inesquecível porque veio na memória do filme Beat Street, que eu andei ouvindo outro dia, mas foi o primeiro filme que veio para mostrar o breakdance, um dos primeiros, e eu tinha, sei lá, dez anos e aquilo me fascinou muito. Breakdance, grafite, eram elementos importantes da história, o ator principal, a história era em torno de um grafiteiro e uma gangue de break e os caras fazendo rap, era muito bom. E das minhas, assim, uma inesquecível, a gente estava falando bastante hoje sobre racismo, mas não é nem por isso, assim, é porque essa música do primeiro disco, Lavagem Cerebral, ela realmente foi uma das primeiras que eu escrevia, acho que em 91, a letras. Negro e nordestino constroem seu chão, trabalhador da construção civil, conhecido como peão, no Brasil, o mesmo negro que constrói seu apartamento ou que lava o chão de uma delegacia, é revistado e humilhado por um guarda nojento que ainda recebe o salário e o pão de cada dia, graças ao negro, ao nordestino e a todos nós, pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói, o preconceito é uma coisa sem sentido, tire a burrice do peito e me dê ouvidos e me responda se você discriminaria, um sujeito com a cara do PC faria, não, você não faria isso, não, você aprendeu que o preto é ladrão, muitos negros roubam, mas muitos são roubados e cuidado com esse branco aí parado do seu lado porque se ele passa fome, sabe como é, ele rouba e mata o homem, seja você ou seja o Pelé, você e o Pelé morreriam igual, então que morra o preconceito e viva a união racial, quero ver essa música você aprender e fazer a lavagem cerebral, como eu já disse, racismo é burrice. Uma música que sempre que você ouve, você se enche de esperança de um Brasil que deu certo, de um Brasil que você gosta de criar seus filhos, de que você tem esperança. Legal essa pergunta. Sabe que eu lembrei de uma música também que eu não vou saber cantar aqui, que eu acho linda, que é o que é o que é do Gonzaguinha, porque ela passa uma coisa que a vida é bonita apesar de tudo e fala das crianças, eu gosto muito dessa música, tá? Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. E aí, voltando então a cantar um trecho de uma música minha, eu posso cantar A Cura Tá No Coração, porque ela fala disso, ela não é, não é bobinha de assim, ah, tudo vai dar certo, vamos mudar, não é, ela fala que talvez a gente aprenda e talvez a gente, e pode ser, ela tem muito lance do pode ser que a gente entenda, pode ser, mas ela tem esperança. O mendigo ali dormindo tá com sorriso na cara, será que ele tá sonhando, rindo da cara dos caras que passam fechando a cara? Que felicidade rara, será que ele sempre dorme assim e a gente não repara? Sem pressa, a história recomeça com um morador de rua sem ninguém na praça, quando chega o Magari que varre o lixo e dá um papo sobre o bicho que se pega até no ar pela boca e pelo nariz, trazendo medo da desgraça e deixando o mundo infeliz, ele abaixa, pega um pedaço de pão no lixo e diz, princesa, a falta de ar pra alguns pode ser útil, pra valorizar o que é simples em vez do que é fútil, e nessa noite eu tive um sonho agora, tenho certeza, a natureza tá fazendo uma limpeza como você faz, levando muita gente boa pra outra dimensão, pra ver se os que vão ficar nessa aprendem um pouco mais, pra ver se a gente agora escuta a voz que berra, na floresta, na geleira em todos os cantos da terra e enxerga que é capaz até de interromper a guerra pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra, quem erra empurra os outros pro buraco e todos estão no mesmo barco mas não é arca de Noé, só o ser humano afunda com seu ego e até o ouro perde o brilho, quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho, o vírus nos roubou os abraços, pra gente se lembrar da importância desses laços, amizade, gentileza, perdão e misericórdia, e pode ser que a gente leve união onde houver discórdia, luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero, que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro e que os guerreiros de todos os serviços são essenciais e que lembremos disso nos dias normais, a cura tá no coração, só procure ir mais amado que ser amado, onde houver discórdia, leve a união, tamo junto e nosso amor nunca vai ser parado. Vou marcar uma parte 2 desse papo, mas eu quero te agradecer muito, viu? Vamos, vamos sim, tem uma coisa que eu tento lembrar de convidar o pessoal a ter um canal de comunicação direto comigo, agora que a gente criou por e-mail, pra fugir das limitações da... fugir, só uma pequena parcela, né, que queira estar mais conectada com a gente. Quem quiser fazer parte é o grupo inclusivo com informações exclusivas, é só mandar um e-mail com o nome e o nome da sua cidade pra novadopensador arroba gmail.com pra ter um canal pra gente sobre assuntos variados. Muito obrigada pelo seu tempo, meus amigos portugueses vão ficar muito felizes de finalmente eu ter conseguido te entrevistar. Ah, boa, demorou, mas a gente tá junto aqui, vamos marcar outra então. Valeu, muito obrigada, espero que muito em breve a gente esteja aglomerado em frente ao palco e assistindo um show seu. Falou, vamos sim, brigadão, beijo. Tchau. 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 Tchau.